E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, é o seguinte, eu fiz uma limpeza geral aqui, geral não né, eu fiz uma limpeza no segundo e no terceiro andar, beleza? Eu só deixei no terceiro andar os frenéticos lá, pra poder fazer uma gameplay maneira junto com vocês aí, que eu quero matar ele de boa, eu sei que tem muita gente que não sabe como matar o frenético facilmente tá, eu vou matar todos eles facilmente tá galera? Mas vamos lá galera, nosso objetivo aqui é conseguir aqueles, aquelas medalhas, aquele livro né, o caderninho lá, entendeu? Pra poder trocar no especialista tá galera? Vamos ver se a gente consegue ir pegando tudo aqui, a gente consegue trocar no especialista, botar ele pro nível 2, foquei galera, foquei, eu quero terminar o meu banho ácido galera, olha isso aí ó galera, olha isso aí, vamos buscar essa beretinha aqui galera, vamos buscar a beretinha e vamos lá ó, vamos lá, nós estamos com uma arma aqui sinistrona aqui na mão aqui ó, uma K47, que aqui tem o que pra gente aqui ó galera? Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, beleza? Esse daqui foi o que eu encontrei no caminho aí galera, já tinha pego ali, aí eu falei, ah pô, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos com tudo aqui galera, vamos com tudo aqui, cadê, cadê, cadê? Vamos fazer o seguinte, vamos guardar esses aqui, vamos guardar esses aqui, beleza? Vamos guardar esses aqui e nós vamos lá bonito lá, vamos no segundo piso aqui e vamos que vamos galera, vamos que vamos que aqui, porra, foi sinistro galera, foi sinistro. Eu não trouxe o vídeo pra vocês galera, fazendo que cara, todo mundo já sabe qual é o esquema, entendeu? Tu gasta um pouquinho mais e é muito demorado quando você vai na disciplina, tá galera? Quando você vai na disciplina, esse aqui é meu boneco que morreu aqui ó, depois eu vou pegar ele, essa água aqui eu quero, a água eu quero, depois eu pego ele ali, valeu galera? Nosso boneco que morreu, vamos por ali, vamos por ali, beleza? Morri pelo frenético aí galera, quem viu o vídeo, o último vídeo aí que eu postei aí, invadindo aqui atrás de recursos aqui, eu morri pro frenético, tá galera? Vamos lá, vamos lá, vamos pegando aqui galera, vamos pegar o que tem aqui ó, aqui não tem nada, só tem esse baúzinho aqui vazio né, normal né, normal daqui fi né, barulhar, vamos ver esse aqui galera, esse aqui eu não abri, opa, show, tem nada no chão hein galera, tem nada no chão, é moleque? Agora aqui dentro tem, aqui dentro tem um escandango aqui, isso que a gente pega aqui ó, pega um medalhão aqui ó, beleza? Tem um baúzinho aqui, uma lixeira né, pra gente poder pegar aí, galera deixa o like de vocês, valeu? Dá a moral aí, deixa o like aí e compartilha o vídeo com o amigo de vocês, conto muito com apoio de vocês geral, valeu? O apoio de vocês vai ajudar demais o canal, tá galera? O jogo deu uma caída né cara, tô sentindo isso daí pelas views do canal, tá galera? Tô sentindo essa parada pelas views do canal, beleza? Pega aí, tem que pegar o caderno né galera? Pô, o caderno que é mais top é esses frenetes que nós matamos aqui, não tem caderno aí, complica né? Então vamos lá, vamos dar uma farmada geral aí galera, só água e comida galera, água e comida aqui, beleza, tá maneiro, vamos lá, vamos lá, vamos aqui por cima aqui ó galera, que a gente já entra aqui ó, e vê que a gente consegue pegar aqui ó, vamos lá, show de bola, matamos geral aqui embaixo, geral lá no terceiro andar, só deixei o frenético aí, vamos ver hein galera, vamos ver que a gente consegue aqui, atadurazinha né, atadura é top né galera, atadura é top, aqui tem, não, aqui tem ó, Pega aí ó, aqui nunca vem nada aqui né, vem um chapéuzinho né, vamos ver o que vai vir agora galera, não veio nada rapaz, que fio, vocês tem que olhar isso cara, vocês tem que olhar isso, porque tamo gastando muita arma no jogo, e não tá vindo porcaria nenhuma cara, é vocês que vão falar, pô, tubarão reclama pra caraca, não é não galera, não é não, não é reclamar não, olha isso daí ó, o que que tem aqui de, de repouso aqui pra mim, onde eu tava matando esse palhaço aqui ó, podia dar né, se desse pra matar ele ia ser carne de pescoço Beleza, beleza, depois eu venho aqui pegando a porra toda aqui galera, pega a porra toda aqui, beleza, nada aqui pra gente aqui ó galera ó, agora que tem, tem dois aqui caído aqui ó, o livro acho que pô, ah, veio um livrinho aqui ó, vamos pegar esse armáriozinho aqui, vamos ver hein galera, vamos ver, limpamos tudo aqui cara, nós limpamos tudo aqui, vamos lá, vamos lá, opa, opa, isso aqui eu quero, o álcool eu não vou pegar tá galera, o álcool eu não vou pegar, tem aqui ó, não tem nada aqui, tem uma abertura ali, baúzinho vazio galera, não, vamos pegar aqui, vamos por aqui galera, porque por aqui a gente já passa no, ah é, aquela parada ali, vamos ver aqui hein galera, vamos ver se vai dropar um caderninho aqui pra gente, show, caderno, beleza, show de bola, aqui dentro também tem outros ó, olha isso aí ó, tem mais aí ó, vamos abrir aqui, vamos ver se esse gordinho aqui tem outro caderno, não foi caderno, vamos lá, ô moleque, aí sim galera, aí sim, vamos com tudo, vamos com tudo aqui, abre aqui, não tem nada de bom aqui, apesar que aquele nylon ali a gente faz a parada de alumínio né galera, pô galera, tem que ficar trabalhando demais na vila aí pra você ter uma parada top hein, opa, isso aqui eu quero hein galera, isso aqui eu quero, beleza, show de bola, olha isso aí, olha isso aí galera, olha isso aí ó, pega aí, show, cordãozinho, frenético, caderno e parada de coisa, boa garoto, aí sim, aí tem esses baú aqui, e eu acho que o piso aqui em cima nós já detonamos tá galera, eu acho que aqui nós detonamos, beleza, beleza, não vamos pegar nada disso aqui, aqui tem mais dois né, vamos ver né galera, vamos ver aí, vocês ficam de bizuí aí, vai deixando o like de vocês, dá um pulo no canal do hoje tá galera, nada, é isso que eu fico indignado cara, é isso que eu fico, você gasta um mundo de coisa, e não vem nada aqui cara, eu vou ser sincero pra vocês galera, na moral, vou ser sincero pra vocês, vamos comer aqui ó, vamos usar aqui, e vamos beber uma água aqui, eu vou ser sincero pra vocês, vou terminar aqui a limpeza aqui, e vou falar pra vocês galera, eu tô achando que não vale a pena a gente partir pro segundo andar cara, eu acho que não vale a pena tá, vamos lá, vamos ver aqui se a gente consegue abrir aqui ó, a gente consegue abrir aqui, mas não tem nada aqui ó, não tem nada aqui, a gente tem que pegar aqui o, tem um armário ali ó, tá vendo ali, os prateleiras ali, vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui galera, vamos ver, água, rapaz, que jogo troll da miséria mano, caderno, vamos ver se vem alguma coisa, olha isso aí galera, olha o que eu peguei matando todo mundo aqui cara, não vale a pena não galera, na moral, essa chave aqui é top, essa chave é top, você nunca joga ela fora, vamos pro terceiro andar tá galera, vamos pro terceiro andar aqui, que aí é onde a cobra fuma, tem mais coisas tá galera, e a gente tem que ficar na atividade aqui por causa dos gordões lá né galera, ficar na atividade por causa dos gordões, beleza, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, será que a gente consegue pegar a berita aqui hoje cara? não sei não hein galera, não sei não hein, do jeito que tá cara, do jeito que tá não sei não hein, aí tem aquele, tem aquele ali ó galera, aquele ali, o frenético ali, eu vou deixar aquele frenético ali, beleza, tem outro frenético aqui ó, vamos que vamos galera, vamos que vamos, vamos pegar esse explosivo aqui, show, por que que eu fui lá naquela parada lá, beleza, tem uns verdinhos ali que depois dá pra gente matar eles de boa, tá galera, tem uns verdinhos que ficam ali, mas eu teria que pegar o frenético, então, vi que não vale a pena, entendeu, então eu deixei eles pra depois, depois aí se caso a gente precisar, a gente vai pegando aí ó, pega aí ó, as medalhinhas, pega outra parada aqui ó galera, pega outra parada aqui, beleza, é garoto, ali ó, tem um cara caído lá, tá lá dentro lá, não tem como pegar, não tem como pegar, se eu for lá, o frenético vai ver a gente tá galera, o frenético vai ver a gente lá, tem outro frenético ali escondido ali, é moleque, aqui tá cheio de frenético, e o bichinho tá correndo igual um, um touro mano, tá correndo igual um touro aqui, nada aqui, vamos entrar aqui ó, pega aqui ó, um frenético aqui, beleza, show, e aqui galera, nah moleque, tubarão tá ficando irritado já hein, será que a gente não vai conseguir completar aqui hein galera, do jeito que eu tô vendo aqui as paradas aqui ó, beleza, esse frenético tá caído aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, dá uma volta aqui né galera, dá uma volta aqui, pega aqui, ih moleque, será galera, será que eu vou ter que matar os frenéticos pra poder pegar as paradas, acho que vai, acho que vou hein galera, passamos, show, tem um frenético ali ó galera, tem que tomar cuidado com aquele frenético ali tá galera, aquele frenético ali tá solto ali, e vamos lá, vamos lá, vamos pegar esse outro aqui, esse otário aqui, show, agora sim, não é uma paradinha legal né, vamos abrir esse baú aqui, tem a torreta ali também, vamos ver, acho que a torreta não dá pra pegar nada não tá, esses cachorros não vem nada cara, vê essa parada aqui, beleza, essa parada de fogo aqui, dá pra gente trocar, vamos ver aqui o caderno, olha esse, no verdinho veio o caderno cara, aí sim, aí é top, pô, se vier sempre o caderno assim, então quanto caderno? 7 cadernos galera, 7 cadernos, beleza, show de bola, olha isso, não veio nada, é uma brincadeira, outro caderno aqui, aqui embaixo já começa a melhorar as coisas tá galera, aqui embaixo já começa a melhorar, tem um frenético escondido ali, vamos deixar esse frenético de lado tá galera, se não completar depois eu venho matando eles, os frenéticos de boa, 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 isso aqui é top galera, isso aqui é top, vamos ver como é que a gente tá aqui, tá bem, tomo bem, tomo bem de comida aqui, então vamos lá galera, vamos aqui no miudinho, aqui no sapatinho, pegar esse candão que tá aqui ó, caído aqui, show, olha isso galera ó, pegamos tudo que tem direito aqui, será que ele vai conseguir subir o nível ali cara? sei não hein galera, não sei não hein, pô, mais água cara, é moleque, aí ó, pega esse aqui ó, medalhão, vamos ver como é que tá aqui ó, 16, 98 né galera, vamos ver aqui se a gente consegue pegar aqui tá galera, vamos passando direto ali ó, frenético viu, ele já tá vindo aqui pra pegar a gente, só que a gente vai direto pro primeiro andar, vamos ver galera, se a gente consegue alguma coisa aqui tá galera, tem que conseguir cara, tem que conseguir alguma coisa aqui cara, beleza, tô zerando os dois tá galera, tô zerando o comum e ele no nível máximo aí tá galera, pra poder ver o que a gente faz, vamos lá, vamos lá, pega aí ó, garoto, vamos colocar aqui as medalhinhas né, olha isso, não dá em nada cara, as medalhinhas, olha isso, como é que os caras conseguem completar essa parada aqui galera, olha lá, não consigo completar cara, é muito difícil, porra, esses putos devem estar usando hack, só pode, eu não consigo completar, zerei tudo, vou ter que matar o, o, o gigantão lá né, pra poder pegar a cabeça dele, as paradas dele lá, e vamos que vamos galera, vamos lá, vamos tentar aqui, ver se a gente consegue alguma coisa tá galera, eu vou tentar matar ele no, no porradeiro mesmo, vou tentar matar os frenético no porradeiro ali, pra gente poder tentar completar essa parada aqui galera, vamos ver aqui, vamos ver o que a gente faz aqui, não completa nem com reza braba cara, não completa nem com reza braba, vamos lá, vamos jogar essa parada aqui, e vamos lá, vamos lá galera, vamos lá, vou fazer o seguinte, galera, vou encerrar o vídeo aqui, valeu, e depois eu vou tentar vadir com tudo lá, pra matar aqueles putos lá, valeu, tamo junto aí galera, abração, foi!